Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estamos aqui com mais um vídeo e eu vou customizar este cabelo aqui de zaino, então acho que vamos começar, né? Eu já fiz a cor, é um alazão meio avermelhado assim, né? Bem escuro aqui pra fazer o zaino e depois eu vou usar esse aqui que é um marrom quase preto pra pintar o corpo dele. Primeiramente vocês podem ver que no sovaco dele, no rosto, no flanco dele também tem bastante zaino, uma cor mais clara, né? Então eu vou pegar esse aqui e eu vou começar a pintar ele nessas partes. Já pintado todo ao redor dele, que precisava pintar, né? Da cor mais clara, eu vou pintar a parte escura agora, que seriam, no caso, as partes brancas, né? Tipo as costas, a bundinha, o pescoço, enfim, eu vou começar a pintar as partes escuras e as pernas, né? Também. Eu lembrando que essa aqui eu dei duas de mão e sequei, e esse aqui eu vou dar também duas de mão e vou secar. E agora eu vou usar com uma esponja, velha pode ser, e seca. Vou despejar um pouquinho aqui, sempre bem pouquinho. E eu vou tentar mesclar essas cores. Eu fiz uma mistura com as duas cores, então eu vou tentar mesclar com as duas cores. E eu vou tentar passar nele aqui, assim, e dando batidinhas mesmo, sabe? E eu vou pintar as patas deles, algumas patas e o rosto de umas manchinhas brancas, bem... bem pequenininhas, que não apareça muito, assim, tipo, deixar ali maior parte do design, mas fazer, tipo, uns baixos calçados e acho que uma estrela no rosto. Já pintei aqui, agora... o rosto ainda não pintei, vou pintar depois, até esqueci que eu ia insertar ali, mas tudo bem. Agora eu vou pintar os cascos. Primeiro o fuço, de preferência, porque não sei, na ideia de fazer o fuço primeiro, fazer o fuço primeiro. As narinas, no caso, né? E a boca. Aí ao redor eu vou fazer uma cor mais clarinha, um com cinza mais claro. E eu vou fazer as patas da frente. Da frente não, essas duas que não estão pintadas de branco, eu vou fazer... Eu vou pintar elas totalmente pretas. E essa daqui eu vou fazer um amarelinho bem clarinho pra elas. E vou fazer o fuço dele, dando bitoquinha. Normalmente o fuço do cavalo é puxado por um preto, cinza, só que é mais cinza do que preto, é o que é uma pele ali, né? Não tem exatamente pelo. Então, gente, no caso, eu fiz duas manchas aqui. Aí eu pintei o olho, primeira vez, preto, depois branco, depois esse verde meio castanho, depois preto e umas gotinhas branquinhas. Já ensinei vocês a fazerem isso e como que faz. Aí o focinho. Aí eu coloquei a crina e o rabo mais escuro que ele é, né? Mais escuro da cor dele, coloquei preto mesmo. E agora nós vamos passar um verniz pra ele ficar brilhando aí um pouquinho mais escuro, que vai deixar ele. Então, pessoal, no final ele ficou assim, já passei o verniz. Aqui eu fiz algumas manchinhas também, tipo, como se fossem umas falhas de pelo. Não exatamente falhas, né? Tipo, uma falha genética que ficou umas manchinhas brancas ali. Mas, enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e me chama no Instagram se você quer uma outra pelagem que eu faço. Você comenta lá, que eu acho que vai estar desativado os comentários nesse vídeo. Então, se você comenta lá, eu posso ver o que eu posso fazer pra fazer a pelagem que você pede. É isso, pessoal. Se inscreva-se, deixa o seu like. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho